E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Esse aqui é o banheiro externo, pessoal. Esse aqui é o banheiro da churrasqueira. Esse banheiro aqui, ele vem acompanhando com um tapete muito tópico da Vicapricho aqui. Tapete em um contorno de madeirado, né? Que é o mesmo madeirado que tá todo aqui na área da cozinha, área gourmet, área de churrasqueira. E salas, esse madeirado aqui vai acompanhando, vai até lá na frente. E detalhe, pessoal, esse é o detalhe que é o X da questão. Tá vendo esse friso aqui, esse alinhamento aqui? Esse aqui? Pra você fazer esse alinhamento ficar top, chegar lá na frente, no começo do assentamento você tem que esticar uma linha. E vir seguindo esse primeiro friso aqui, pessoal, na linha exata. Pra que, ó, dá uma olhada. Todo o assentamento, ele segue o mesmo padrão até chegar na parede principal. Mesmo passando pela soleira, ó, dá pra vocês verem que o alinhamento, ele segue. Ó como fica a churrasque, pessoal. É como eu sempre falo pra vocês, a fase inicial do assentamento é a crucial, que é a preparação. Então, o Davi, o que o Davi fez? O Davi pegou o alinhamento aqui, ó, fez o 90 graus aqui. E o ângulo de 90 graus que ele pegou foi dessa parede da entrada, com o alinhamento desse primeiro friso aqui, ó. E foi para lá na área gourmet, pessoal. Sempre seguindo o mesmo padrão. Esse madeirado, ele entra dentro da casa seguindo o alinhamento aqui, ó. Sem soleiras, como vocês podem ver. Cortes de batente perfeitos. E é isso aí, pessoal. Esse aqui que é o trabalho top. E pra ficar assim, pessoal, tem que ter muita dedicação e atenção. Vou mostrar pra vocês como ficaram os banheiros. Olha que show de bola, pessoal, os banheiros. Aqui, mesmo com a soleira, o alinhamento também, ele segue. Mesmo com a soleira, o alinhamento segue pra dar o padrão de continuidade. E aqui, pessoal, é a área do box, né? Nichos colocados, material decorativo. Aqui, área da bancada principal. Bancada dupla. Cube esculpida. Material decorativo. Top de linha. E é isso aí. Banheiro com ralo oculto. Ralo oculto. Bem feitinho também. Material decorativo. Nichos colocados. Seguindo o mesmo padrão, pessoal, ó. Alinhamento do piso de fora pro piso de dentro. Seguindo o mesmo padrão. E alinhamentos. Aqui o piso, ele sobe no mesmo alinhamento, porque é o mesmo piso, né? E sobe seguindo o mesmo padrão de alinhamento. Recortes perfeitos. É isso aí. Mostrando mais um pouquinho pra vocês. Esse aqui, pessoal. Esse aqui deu trabalho. Esse aqui... É... Fica top, mas dá trabalho. Porque essas placas, pessoal, elas... Esse material, ele vem emplacado. Só que ele vem com aquelas gotas atrás. E... E... Às vezes elas ficam meio tortinhas. Tem que ficar ajustando. E o Davi, como sempre, né? Faz o trabalho de excelência. O cliente tá super satisfeito. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa. Você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas pra vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal. Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe. Deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Fui.